Agora, nós vamos para os reactants, tá? E o primeiro react do dia vai ser qual? Na escuta de Ben Gaming vs Vivo Cage. Beleza? Opa, é o Viven. Opa, peraí, peraí, peraí. Depois a gente ouve esse daí, viu? Segura um pouquinho aí, Gisele Pincherz. Vou colocar pra cá. Já deixem o salve para o Yotobas, guys. E o Yotobas, o que vocês fazem? Deixem o like aí agora, automaticamente. E o comentário para engajar. Bora! Recheada essa série. Jarvan Tau. Reksu, não flash. Não flash. Jarvan top 2. Reksu, não flash. Fica, galera. Olhe, olhe. Estou olhe. Tali a Uto. Obrigada. Eu estou mais à hora. Vamos, 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 vamos. Rambu, Rambu, Rambu. Rambu, Rambu, Rambu. Rambu, Rambu. Rambu, Rambu. Rambu, Rambu, Rambu. Dá uma headflash, dá uma headflash! Kill Javo, kill Javo, kill Javo, kill Javo. Você pode me matar? Eu não posso matar. Ok, eu dou a velocidade. Eu comboo. Essa é a base de deep. Eu amo Zaya, eu amo Zaya. Ok, Zaya não, Zaya não. Olha, Zaya flash. Eu tenho que drop agora. Rumble, 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 não flash. Olha, Zaya, Zaya. Eu dou a velocidade, eu dou a velocidade. Eu dou a velocidade, Leleco. Eu dou a velocidade, Leleco. Ah, ok, vamos. Careful. Uh, GO to a burst, GO to a burst. Ah, caiu, sai. Não tem flash, né? Eu vou procurar ele. Olha pra Kaisa, ok? Olha pra Kaisa, pessoal, com Kaisa. Eu vou com o Kaisa. Olha pra Kaisa, olha pra Kaisa. Kaisa, vai, Kaisa vai, Kaisa vai. Eu posso errar, Kaisa vai. O que eu posso errar. Não tem flash, ok? Ok, vai bater depois dele. Não tem flash, vai bater depois dele. Talia, não tem flash. Pode ir, Koury? Eu lvo, Koury, mais rápido. Eu amo vocês, galera. Play for a fight Ok, ok, play the fight I get Zaya Zaya 1 HP We kill Zaya We can look, we can look I wanna go Look Azir, Azir, Azir I stun Azir, Azir Azir flash É eu e tu, Guigo É eu e tu, Guigo Azir, não flash É eu e tu, Guigo É eu e tu, Guigo You need to kill, Drake is up Guigo can kill Just, you need to chase The Void Beast Aaaaahhh Ok, nice, let's loot Drake The Void Beast I think Jinke don't ever die Talia no flash, Talia no flash Talia no combo I can up you, I can up you Kaitan Kill him, kill him I have you for Kaisa still, ok? Out Kaisa Kaisa, Kaisa, Kaisa Mid, mid, mid Skaringajaru no pai Guys, guys, was good, was good But we made so much mistake Let's come and play better, ok? It's ok, because it's first game We can fix, we can fix us If we fix, we just win, guys Let's focus on our mistakes We can kill Kuri We can kill Kuri It's ok, it's ok, stay, stay You die? No, no, I die Look here, Weiser Weiser, he micro-o I'm waiting for you, Weiser TP, Rumble I'll go to Azir Ok, we'll take Sazer Rumble, no flash Nice Go, 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 go Ui, I push and go Luiflesh Ziya, Ziya, Ziya. Ziya, Ziya, Ziya no flash Gat flea, look me Look me! Look I'm going Going Cam Grind You can kill Kaisa I'm out I'm out Look Ziya, Ziya, Ziya Ziya, 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 Ziya... Gat del vea Look me, look me I'm going residential Weiser Alleen Entra dentro de todo o mundo Forge me, Look me I am pod, aren't Elisih so in 2, again, so ... Alright,gradeL tēr o four, guys Look at Protoss Sim, sim, sim. Azir, Azir, Azir. Não tem flash, ele ainda pode chegar. Sim, acho que sim. Só a lanada, só a lanada. Só uma combo. Eu posso ulti Kaissa. Look Kaissa, look Kaissa, look Kaissa! Eu posso proteger Zen. Kaissa, não tem flash, não tem flash. Eu estou morto. Eu estou morto. Azir, 1 HP, ok? Azir, 1 HP. Rumble é morto. Mas ele está morto. Olha o Rakan, olha o Rakan. Eu morro no Rumble. Viva comigo, viva comigo. Eu tenho que... Vai, é morto. Carioca, heal G's. Olha, Azir, olha oぐa. Espera, 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 espera! Me ajuda, eu. Ok, não tem短. É front line, já está... Vai, né, a BR, Kayser, Kayser, Kayser! Kayser, 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 Kayser. Kayser, 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 Kayser. Kayser, 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 Kayser. Kayser, Kayser não tem flash, Kayser. Take care Wazer. I can, I can help Wazer. Kayser, Kayser, Kayser. can I get her. Zaya, I go solo. Zayah não flash, mas tenha ult. Pegue plant para a topside. Nice, Kaká! Nice, Kaká! Braga 3 minutos. Zayah não flash? Todo sorrindinho ali, né? Felizinho. I'm on Zayah, Zayah, Zayah. Zayah... Zayah flash? Zayah killed me. Zayah não flash e ult. Nice! Olha aqui! Olha o Rek'Sai, galera! Olha o Rek'Sai, olha o Rek'Sai. Matel, não flash, não flash. Eu vou continuar com o Rek'Sai. Tô indo, Kaká. Não pega não, né? Cara, os primeiros dois jogos, o Smile empenou muito. Olha o Rek'Sai, ok? Muito. Sem ult, Zayah. Sem ult. Sem ult. Sem ult. Eu não posso ir. Ah, ele morreu. GG. Vem aqui, galera. Eu posso pegar o Kai'Sa, galera. Deixa eu pegar o Minion, deixa eu pegar o Minion. Vamos GG, eu posso pegar o Kai'Sa, ok? Mano! Eu vou pegar ele. Eu vou agora. A Pain vencendo, eles não estão aloprando. Tão batendo já no Nets. Ah, e pressão muito do Nets. Don't you think? Don't you think? 3 seconds, I can't go. Oh, olha o Titã, mano. Don't you think? Oh! Vai tomar no cu, Titã? Que don't you think o quê, filha da puta? Finga os caras arrombado. Que porra é essa, guys? Que taça, filho? Isso daí para a Pain é o reverso de taça. O Titã tem que tá maluco. Eu vou pegar o OBS e então vai. Kai'Sa é o f***. É, ele é f***. Para, 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 para. Não flash e ghost. Não flash, não ghost. Você pode matar, Giggle. Eu posso pegar uma tower ou duas. Não, 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 não. Ok. Puxa. 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 Puxa e, smile. Ah, eles podem ver. Eu tô indo nele agora. Não flash, não flash, não flash. Eu tô indo nele. Não flash. Você matou, você matou Bobbers. Tem flash e ghost. Eu vou pegar o level 2 base e eu vou ajudar o Giggle. É, 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 é. Isso é muito bom. Eu posso começar agora, galera. Ah, eles querem lutar aqui. O Giggle está aqui. Nós podemos bait, eu vou bait Jax. Eu vou ficar no fogo. Se Jax jumps ao mim, ele está morto, ok? Olha aqui, Prats. Oh, pulou, pulou, pulou. Consegui? Vamos lá, Jax. Não flash, não flash. Vou, 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 vou. Eu posso mover agora. Não, 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 não. Shia is not moving, Shia is not moving. Nice. Get Grubs. Muito bom. Você pode proteger isso. Eu não acho que você pode. Eu posso mover, galera, também. Eu tenho ult, Kaka. Rael está lá. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Eu estou aqui. Aurelion está lá primeiro, ok? Aurelion está lá primeiro, mas eu vou. Vai, 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 vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Aurelion está no flash? Não flash, não flash. Você pode lutar, Kaka. Você pode lutar, Kaka. Eu não moro. Eu não sei, não. Kill Aurelion, tá? Ok? Try to kill Aurelion. Não flash TF, não flash Rael. Kill Aurelion, tá? Let's go! Você é o cara! Você é o cara, velho. Quer jogar de Zammes? Não, não, não. Eu não tenho ult. A gente comatei ele. Não, não, não. Eu não tenho ult. A gente comatei ele, né? Olha lá. Você é rel? Eu posso ainda olhar, galera. Zaya, Zaya, Zaya. Eu posso ult. Eu posso ult. Zaya, não flash, não ult. Eu vou 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 ult. Eu posso ult. Eu posso ult. Eu posso ult. Eu posso ult. Eu não acho que é possível. Eu acho que nós podemos. Eu acho que nós podemos. Eu tenho 6 grubs. Eu acho que nós podemos também. Aurelion quer ir base, galera. Se vocês podem parar, é bom, ok? Uh-huh. Oudir vai ult. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que é. Eu acho que é. Nós vamos ult e procurar a luta, ok? Uh-huh. Se nós conseguirmos ult. Eu acho que é. Eu acho que nós estamos bem. Eu acho que nós estamos bem. Eu acho que eu não acho que nós podemos ult, ok? Uh-huh. Eles vão ult. Back, back, back. Back, 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 back. Eles querem ult. Vem para a mid. Vem para a mid. Tem TP atrás, Alec. Eu posso ult. 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 Olha aqui. Azir, não flash. Vai, GG bot. GG bot. Jack flash, ok? 3K. Caraca, cara. As duas comunicações bem adúlteras, não? Não, não. De nada na tear. Only gumindo. Back to back, ok, guys? Ah, guys. They wanna come on me. Ah, deixa eu tentar roubar só, mano. Que que a gente tá dando medo aí? Eu tô correndo, porra. Eita, rapaz. Gostei. 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 Carioca. Vejo o futuro nisso daqui. Pera aí. GG bot. Jack flash, ok, mano? 3K. Aqui é look a orelha só, guys. Can I make a fight? Não, não. De nada na tear. Only gumindo. Right to back, ok, guys? Ah, deixa eu tentar roubar só, mano. Que que a gente tá dando medo aí? Eu tô correndo, porra. O titanão estava correndo. O Titã não estava correndo É isso É isso que o carioca precisa Tá? É isso que o carioca precisa É isso que o carioca tem que ser Né? Ter bolas Acima de tudo Eu gostei disso Eu gostei disso, eu queria ouvir essa comunicação Completa, talvez a gente tenha na comunicação Por dentro do game da PEN Um carioca nunca visto um antes Não tem flash, não tem flash Eu acho que vamos fazer um dash agora Não, não, o Gigi não Ok, ok, vamos ouvir Ok, o Gigi tem 100% participação Nós precisamos agradecer o Gigi não Não tem flash, não tem flash Eu acho que vamos fazer um dash agora Não, não, o Gigi não Ok, ok, vamos ouvir Ok, o Gigi Barão joga safe Porra, eu acho que o Nexus estava pelado nessa hora Eles mataram dois Os dois carries 100% participação, guys O Adel está dando call de battle Joga safe, filho Jax, Jax, no flash Jax, no flash Jail real, Jail real Play slowly, play slowly Jax Jax, Jax, Jax Jax, Jax Um dos erros que as pessoas dentro de League of Legends acha Comete, né, vamos assim dizer É que se deu uma call, tem que seguir Não necessariamente Tem algumas ocasiões que o cara deu a call Você acha a call errada, você grita Não, 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 bora pra lá Não, 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 não Start a bar Não, 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 tá ligado? Você pode denar a call de outra pessoa Obviamente que majoritariamente Na maioria das vezes Você deve seguir a call Se for errado Depois você xinga o cara que deu Que geralmente é o capitão Então Mas por exemplo O que o Giggle fez aqui foi muito bom Pro Delta ele queria Ir para o barão E jogar safe Depois de ter matado os dois carries A Zaya e o Azir Aí ficou O TF que tá todo melado O Jax que é um Jax E uma Hell Com o Nexus pelado Não existe, entendeu? Então, mano Tem que ser chato Não, porra, caralho O Avete vai GG, porra Tá ligado? Vamos, porra Vamos, porra Foi legal, hein, cara? Vamos, porra Lembrando que o Pro Delta Tá sendo desenvolvido Tá sendo desenvolvido Pra ser Capitão In Game Leader Mas você é muito f*** Quando saiu Passa e volta Eu quero 1x1x1x1 Vai aqui Eu estou procurando Eu estou procurando Eu vou procurando Eu tenho time F*** Eu vou procurando Um pouco prak A outra vez Eu tenho Taliya Não posso procurar Entãoims Não posso procurar Olha aqui Vai, vai, vai F*** 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 Eu vou procurar Sim, sim, você pode. Eu posso ulti aqui, eu posso ulti aqui. Vamos lá! Eu tenho Drake. Olha, velho. Rel não flash. Velho primeiro. Raka também, Luki Raka. Luki Raka, Luki Raka. Luki Raka, Luki Raka, Luki Raka. Xayah, faça esse cara flash, não ulti. Ok, ok. Eu não tenho combo. Quanto? 5 segundos. Ok, eu vou voltar pra falar. Xayah é f*** de novo, ela é f*** de f*** de novo. Ok, eu tenho Drake, por favor. Sim, eu vi, muito bom. Eu estou procurando TP. Você pode ir para trás? Você pode ir para trás. Eu vou ir. I'm going. I TP. I TP too. I TP too, ok? Já não não flash, já não não flash. Tô tirando o Kaká. Pronto, guys. Já não não flash. Take care, guys. It's not good, it's not good. It's not good, it's not good. No, 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 you came in. I can't fight, I can't fight, ok? Jim, eu tenho Stun aqui. Back, 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 back. Caralho. Eu estou gostando do Carioca nessa comunicação. Vocês não viram isso? O Titã, ele deu uma call. E o Carioca, ele negou. Não, não, não. Quem win? Eu não me importo se foi bom ou ruim. É a call que o Carioca deu para esse jogo em específico. Mas o fato do Carioca estar se impondo mais na comunicação é literalmente o que eu espero dele. Tá ligado? Isso é muito bom. Agrega muito para o Carioca e era o que estava faltando. Jn, não flash, Weiser. Cuidado para o Talia. É só de volta, eu acho. Só de volta, eu acho. Saiu não kill. Eu quero fazer Saiu não. Ai, mano. Não pode não engagerar você. Espere para ele. Espere para ele. Você tem que mudar e puxar. Ares não está em nada. Não como, Talia não flash. Talia não flash. Ok, Talia não flash. Luke vai, Luke vai, Luke vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, não flash. Vai, vai, vai. MF não tem flash, gente. MF não tem flash, gente. MF não tem flash, vem para mim. Sai primeiro, sai primeiro. MF não tem o ult, galera. MF não tem o ult. MF não tem o ult. MF não tem o ult. Eu vou jogar o Janna. Nesh, Nesh, Nesh. Vem pro Nesh, vem pro Nesh. Olha o Cooley. Felizinho. Jax, 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 Jax. Jax, Jax, não tem flash. Você pode jogar comigo depois. Veja, eu estou no Rael. Eu estou lutando Rael aqui, ok? Só base, só base. MF não tem o ult. 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 dos ult. Você não tem o ult. Vamos jogar, ok? Vamos jogar. Não, está de boa. Agora, agora, agora. Não, não. Kite, ele está na época, eu posso bloquear. Não, não, não. É ruim, pessoal. Just uma vez que você pode jogar. MF não tem o ult. Thalia. Tiana was killing me. Sai um DNA de Mi� Hopper guys! F***c just now on the sky. F***c just now off the sky? No way it's short. Ah, céu dividido! Sunder Sky Sunder Sky? VAMO CARALHO! VAMO PORRA! VAMO PORRA! VAMO PORRA! Nice guy! He is back! I can't stop, but don't wave, né? No, no, no! No, 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 no! É porque o Sion... A Thalya ta sim! Ok, canção! That's good! Stop, 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 stop! We can try to dig! We can try to dig! Cara, eu também gostei disso daqui que o Jinquedo fez! Mano, o que que a Pen deve ter dado muitos tapas na cara do Weiser, do... Jinquedo e Carioca? A Pen colocou os dois ali, um frente-to-frente e falou, ó, fiquem parados aí! Pá, 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 pá! Toma vergonha na cara! Pá, 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 pá! Toma vergonha na cara! Pá, 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 pá! O Jinquedo denou a Cal do Titã! Novamente, eu não me importo se o Jinquedo tá certo ou não no determinado ponto de jogo da Cal dele! O importante é, ele tá negando a Cal do Titã e acima de tudo, não é sobre ele negar a Cal do Titã eles estão se impondo dentro do jogo! eles fizeram o Titã virar puta! Agora, o próximo passo é fazer o Jin, o Croc e o robô de puta! Eles teriam essa capacidade quem confia, digita um! não, 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 não DP top, DP top, DP top, DP top! calma, não, não, não eu posso cancelar esse cara eu vou TP top agora ok, cancel stop, 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 stop nós podemos tentar GG stop, 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 stop vem, 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 vem vem, vem vocês vão, vocês vão nós podemos terminar, stop, stop eles não podem TP, ok? vem, QGG, caralho vem comigo, Dicado calma, calma diga, 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 diga diga, 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 diga aaaah 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 ah, poxa vida o CBLOL poderia ter colocado é... a comunicação da Cade nessa hora, né? ia ser bacana, tá ligado? e não seria nenhuma vergonha para a Cade ter perdido dessa forma tá ligado? até porque só da Cade estar aí foi muito pica né? acho que poderia, CBLOL deram mole muito grande, hein? deram mole muito grande mas já deixei o like e gostei muito dessa comunicação da Pen muito so fucking much o Cade um é... tá ligado foi esm...